Salve, salve, amigos e amantes dos ventas Um abraço especial vai pra Nelson É, o Nelson lá do Team Enigma Um grupo de MMO Pra todos lá, o Manel Os Leite E vamos que vamos Bom, mas enfim, gente, ó Eu tô bem, eu agradeço aqui A preocupação, várias pessoas aqui no meu WhatsApp, mandando recomendações Né E a gente tá se falando, conversando Né Claro que todo mundo aqui tá me lembrando Né É Porque Às vezes a gente esquece Mas tudo é feito de cabeça, né Às vezes esquecemos de alguma coisa Alguém aqui, mas eu tô bem Eu prometo pra vocês fazer um vídeo por dia Pra realmente dizer, ó Tô bem, eu tô fazendo um vídeo aí pra vocês Depois eu dato esse vídeo aí Né Mas esse vídeo é sábado agora mesmo Que eu tô fazendo Deixa eu ver se eu tô com texto de hora Tô Deixa eu ver se eu consigo abrir os sinais Né Tá até falando com o meu amigo Amigo Nelson Que eu tô pra mexer no meu M2 Ah, tá Chegou Tá aqui, ó Tá vendo A hora Não Aqui tá aparecendo a hora A gente bota a hora aqui São 8 e 10 Você não Filho Você não vai falar O dia não Talvez eu tenha que adicionar Tem que adicionar o texto Vamos ver se eu consigo adicionar texto Vou compartilhar aqui a tela com vocês Pra vocês verem aonde eu tô mexendo Certo? Boto Essa janelinha A janelinha seria a captura de tela 2 Então Vamos botar ela pra baixo Tá aqui Essa aqui é a minha telinha Então Vou botar essa telinha aqui embaixo Não Eu poderia pegar Essa tela Botar aqui Como todo mundo coloca Certo? Boto essa E puxo Porque essa é a minha resolução Certo? Vamos botar Essa Logitech Por cima da outra Ok Isso mesmo Vamos puxar um pouquinho Abrir mais um pouquinho aqui Abriu Aqui Isso daqui Isso é vídeo não linear O programa é muito bom É OBS Recomendo Sensacional O que eu tenho que colocar mais aqui? Tem que colocar A imagem E o texto Tá? Então Vamos pegar a imagem Onde está A imagem está aqui Está aqui em cima Então a gente passa aqui pra baixo E ela está E ela está O que está acontecendo aqui? Não É só uma imagem É porque ela está repetindo Entendeu? Está repetindo Então a gente bota aqui em cima Beleza O que a gente precisa fazer mais? Tem que colocar o contato Certo? Então tem que ir lá Na chave ação Isso é texto GDI E isso é texto GDI De novo Tem que clicar aqui em mais Texto GDI E esse texto GDI já existe aqui Vou dar ok Ó Esse daqui é o meu telefone Então deixo o telefone aqui Aqui pra vocês O que é? Deixa essa 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 telinha aqui Como referência Certo? Certo? O que precisa mais? O que precisa mais? Precisa mais um texto GDI aqui Né? GDI Novamente Eu já tenho memorizado a hora Então vamos colocar aqui A hora Está aqui ó Pronto O que precisa mais? Ah Eu preciso da data Essa data Eu não me lembro Nesse texto aqui de hora Eu não me lembro Ah tá Eu não me lembro Do caminho Né? Então eu O que que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que ir Adicionar Ao meu template Um texto GDI Colocar Um nome Né? Data Vou criar Ok Criado Aí que Carregado o arquivo Certo? Aí carregado o arquivo Vou ter que Navegar Vamos procurar um diretório Chamado Slides Tá aqui Text Files De Dart Tá vendo? Vamos abrir Tá aqui ó Tá aqui ó Uma coisa de louco Né? Já criou Não vou nem mexer no tamanho Mas vamos lá Nos nais Que está aqui Que ele está configurado Eu não queria que fosse Porque ele não tem Deixa eu ver se ele tem Línguagem Não vi essa joce ainda Em português Vamos trocar o exemplo Limpar Criado Criado Cara Cole Línguagem E Deçu Deixa eu ver se U Trata A Tá certo, melhorou, né? Ninguém precisa saber inglês, né? Deixar bonitinho aqui Vamos pegar esse aqui e passar pra baixo Botar esse Aqui Tá E esse Aqui Beleza? Vamos fechar o programa Tá? Então, gente Fechei o programa Ah, brincadeira Vamos de novo aqui Vamos puxar o snaz Que ele tem que deixar rodando Pra aparecer lá Deixa carregar o programa Carregou Vai carregar e carregou lá Então, vamos deixar amenizado Então, ele vai gerando aqui pra mim O arquivo TXT, né? E aí, vocês estão vendo que hoje é de 14 do 3 Amanhã eu vou fazer um novo vídeo Pra estar 15 do 3 Mesmo que vai ser meu descanso Domingo Não vou fazer nenhum vídeo Mas comentar alguma coisa, né? Com vocês Alguma coisa relevante, né? E relevante e atual É o Coroa Vírus Ah, brincadeira Mas espero que meus clientes todos Estejam bem Evitem aglomerações Evita muita gente próxima, né? Tem a prática Te usar Não estou fazendo propaganda no laboratório Tá? Mas Tome isso Que é vitamina Isso é muito bom Tá? Eu já estou fazendo a minha parte Não estou trabalhando de madrugada Estou indo mais cedo Pra cama Certo? Eu vou lá pro meu quarto Fico deitado Fico vendo canais Tem alguns canais que eu patrocino Mas eu vejo as pessoas meio que Pisando na bola Aí a gente tem que patrocinar outras pessoas Que acha Que é interessante, entende? A gente dá uma contribuição mensal Mesmo pequeno, mas Se a pessoa hoje tenha 100 pessoas Por exemplo Você colabora com 8 reais no canal Pô Se a pessoa tiver 10 pessoas Né? Já são 80 Se tiver 100 pessoas São 800 Né? E se tiver Mil pessoas Colaborando Já é 8 mil Nada mal, né? Então Tigrão em grão Galinha Enche o papo Mas as vezes Quando a pessoa começa Pisar na bola Ou fica muito Timimimi Né? Não vale a pena investir Né? Mas é isso pessoal Se você está vindo Passando por aqui Sejam muito bem vindos ao meu canal O canal aqui é Com o corona aí Então O que nos obriga Descansar melhor Né? Ficar mais tranquilo Né? Menos aborrecimento Tomar aquela vitamina Né? E vamos que vamos O show não pode parar E eu estou dizendo Para todos vocês Que eu estou fazendo o vídeo Uma vez por dia Amanhã tem vídeo também Um forte abraço Para todos vocês A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece a sua visualização Muito obrigado